Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para começar mais uma quinzena de trabalho. E se vocês perceberam, a gente já está entrando no mês de junho, é o último mês do nosso semestre, né? Depois de tantos acontecimentos, estamos finalizando esse semestre. E qual foi a proposta que nós viemos trabalhando até agora? Eu vi as fotos que vocês enviaram no álbum das personagens, eu achei muito interessante me divertir vendo as personagens que vocês criaram, as histórias para elas, os nomes. Não foram todos que criaram um nome para personagem, mas aqueles que criaram ficou bem interessante. Vale a pena a gente pensar um nominho assim. E então foi um trabalho bem legal. Gostei bastante do que nós, do que vocês fizeram até o momento. Me diverti com a criação das personagens da história azaropeia. Na nossa aula online que nós fizemos a semana passada, a gente pôde trabalhar um pouquinho a ideia da leitura dramática. Fazer uma leitura, mas de forma um pouco diferente do que aquela leitura que às vezes a gente faz só na cabeça, ou faz para entender um texto. A gente começou a colocar intenção nessa fala, entonação, impostação de voz. E aí a gente tem que ficar muito atento, como nós fizemos na aula, a pontuação. Se tem uma vírgula para a gente dar uma pausa, se tem um ponto de exclamação, como é que vai ser essa exclamação? Será que vai ser bravo? Será que vai ser triste? Será que vai ser com medo? Será que vai ser assustado? Então nós fomos trabalhando essa leitura na aula online. Então vamos ao trabalho da nossa quinzena. Pelo que vocês já têm feito de trabalho com as personagens da Azaropeia, eu acho que vocês vão tirar de letra. Vocês já criaram um figurino, já criaram voz, um corpo, porque nas fotos essas personagens apareciam com pose. Então agora é a hora da gente começar a juntar isso. O trabalho dessa quinzena vai ser a gravação de um áudio. A ideia é que aí na sua casa você aproveite. Lá no CEAP já tem um arquivo com o texto da história da Azaropeia. Tem lá qual personagem fala o quê, qual texto, qual trecho. E você vai selecionar um daqueles textos e gravar um áudio. Não é um vídeo nesse momento. Então você vai gravar um áudio com a intenção daquela fala, daquela personagem. E aí vocês vão enviar esse áudio para mim na tarefinha também que eu disponibilizei no CEAP. Olhem só, algo bem importante da gente saber também e entender quando vai fazer uma leitura dramática é em que contexto acontece aquela fala. Para a gente dar conta de colocar a intenção certa. O que estava acontecendo na história no momento que a minha personagem vai dizer aquela fala. Então será que era um momento de descoberta de alguma coisa? Ou será que era um momento em que um segredo acontece? Para eu saber que intenção colocar na fala. Eu preciso entender o momento da história. Eu vou dar um exemplo. Eu vou pegar o texto final lá da história em que a centopeia amarra todas as perninhas e não consegue mais andar. Então as outras personagens constroem um carro para que ela possa se locomover. Mas lembra que ela não tem nenhuma patinha mais para conseguir dirigir esse carro. E aí ela faz um questionamento. Então imagine assim. Eu vou fazer uma leitura aqui usando essas falas. Começando pelo questionamento da centopeia. Ah, mas como é que eu vou dirigir esse carro se eu não tenho mais patinhas? A impressão que eu tenho quando eu leio esse trecho da história é que a centopeia está meio inconformada. Meio sem saber direito como agir depois de tudo que ela fez. Então ela está meio perdidinha ali. Como é que ela vai fazer isso? Ah, mas como é que eu vou dirigir esse carro se eu não tenho mais patinhas? Agora eu fiz uma voz para a centopeia, né? Posso fazer com a minha voz ou com a voz da personagem que eu criei. Lembrando da mesma intenção. Ah, a barata dirige, pois ela quem mandou amarrar 94 patinhas de uma só vez. Essa é a fala do boi. Ele, a impressão que eu tenho é que ele fica meio constrangido. Que ele percebeu que não deu muito certo essa história. Então o boi quer jogar a culpa na barata que foi a primeira personagem que aparece. Ela que manda a centopeia amarrar 94 patinhas. Mas tem essa intenção de se livrar da responsabilidade. Não, 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 não. Dirige o boi que mandou amarrar mais duas patas. Essa é a fala da barata. Já que o boi jogou a responsabilidade para ela, mas para a barata ela ficou com seis patas e estava até que andando. Mas o pior é quando amarrou mais duas, ficou mais difícil. Então ela estava tentando jogar a culpa para o boi. Hum, melhor um macaco que mandou amarrar mais duas patas. Essa é a fala da cobra que está tentando jogar a culpa lá no macaco. Que mandou arrumar mais duas, mas a cobra nem pensou que ela foi quem mandou amarrar as últimas duas patinhas que faltavam. Eu acho que foi isso. Hum, 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 negativo. Dirige a cobra que mandou amarrar tudo. Essa pode ser a fala do... É a fala do macaco. Pode ser a voz do macaco. Que disse que a cobra mandou amarrar tudo. Então ela era a maior culpada da situação. Então a gente vai pensar na situação da história, o que estava acontecendo. Que intenção colocar. Que voz usar. Lembra das vozes que vocês forem criando. Mas pense assim. O interessante é vocês lerem o texto, mesmo que seja devagar, um trecho por dia. E brincando com vários tipos de vozes. Vários tipos de entonação. Colocar intenções diferentes no texto. Uma vez você pode fazer um macaco bravo. Uma vez você pode fazer um macaco apavorado. Outra vez um macaco muito alegre. Para você ir experimentando várias possibilidades de vozes, entonações e pausas na fala. Lembrando que é muito importante respeitar as pontuações, pessoal. Quando nós temos um ponto de exclamação, um ponto de interrogação, um ponto final. Lembra lá do que a professora já está trabalhando com vocês em sala. Quando vocês leem um texto. Quando vocês desenvolvem um texto. As pontuações elas são muito importantes para que a gente entenda. E no caso da aula de expressão corporal. Se a gente vai criar uma cena teatral. A gente precisa ter essas pontuações na nossa fala. Para a gente conseguir fazer uma fala interessante para quem assiste. Mas eu sei que às vezes dá uma vergonha de fazer sozinho em casa. E de repente tem alguém olhando. Então vamos combinar o seguinte. Você pode fazer isso junto com a mamãe, com o papai. Com o irmão que está aí. Alguns de vocês tem irmãos também que vão fazer o texto. Então aproveitem e façam juntos. Brinca de teatro. Eu vou contar uma coisa. Quando eu era criança. Assim, mais ou menos da idade de vocês. Ou até um pouquinho maior. Eu acho que eu tinha uns 12 anos mais ou menos. Eu gostava de inventar peças de teatro na minha casa. Então eu chamava meus primos, meus irmãos. E a gente ficava criando histórias, ensaiando. Então nós ensaiávamos à tarde. E à noite eu chamava meus tios. Minha mãe, meu pai. Para assistir a peça que a gente tinha ensaiado à tarde. A gente inventava uns figurinos. Tudo em casa, assim. E aí sentava todo mundo na área da minha casa. Tinha uma muretinha. A plateia. Que os adultos sentavam. E nós que éramos as crianças. Fazíamos as cenas. As peças para o nosso público. Então, eu estou aqui pedindo para vocês fazerem algo que me lembra a minha infância. Só que agora eu faço de forma séria com vocês. Mas é um sério que é uma brincadeira também. Então vamos aproveitar esse nosso tempo e criar, brincar, se divertir. Ouçam essa história. Contem a história. Leiam o texto. E criem a diversão de vocês. Depois grave o áudio e mande para mim o áudio que eu quero ouvir. Última dica agora. Faça mais que um personagem. Porque aí você consegue trabalhar outros corpos, outras vozes. E aí você pega um personagem que é mais tranquilo. Depois pega um que é mais feroz, mais bravo, mais robusto. Um que é mais serelepe. E vocês vão ver que vai ficar bem divertido. E aí escolha dois deles. Grave o texto e manda o áudio para mim. Que eu gosto de ouvir. Depois a gente vai fazer, num próximo momento, a ideia do vídeo. Certo, pessoal? Então um super beijo para vocês. E vamos trabalhar. Vamos brincar. Até mais. Tchau, tchau.